Música Festa, festa de louvor Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra te fazer um convite Vem assistir o nosso programa Aqui na Poa TV Canal 6 da NET Brincadeiras, música, vídeos Histórias, aqui No nosso programa Betel Criança Quando Mila? Domingo, é o meio dia Estamos te esperando Emoção